Música Dentro do setor da panificação e confeitaria, existem muitas opções para quem quer se qualificar. Estes alunos do Centro de Inclusão Tecnológica e Social do bairro Vicente Pinzon estão aprendendo a fazer pães de azeite e orégano. Entre eles está o seu Jorge, que veio com um objetivo bem definido. Não para trabalhar para os outros, mas aqui e acolá fazer uma invençãozinha para os colegas, para ir para casa. Mas se caso precisar de ir para uma padaria, a gente vai. Mas por enquanto é só para enfeitar, só um currículo para melhorar a situação da gente. Quem se qualifica pode empreender, pode trabalhar em padarias e comércio nos bairros ou se especializar ainda mais. A professora explica que este curso tem 160 horas aula e trabalha as principais habilidades necessárias a um bom padeiro. Você tem que ser bem ágil, estar bem atento. Se você não tiver atenção, dificulta um pouco no trabalho, tanto para você quanto para o colega, certo? Tem que ter um pouquinho de experiência. Se não tiver uma experiência, já procura se qualificar. Já ajuda também bastante no desenvolver do seu trabalho. A panificação não só é pão, é diversas qualidades, diversos insumos que tem para a gente trabalhar na parte da padaria. Além dos centros, existem cursos nos equipamentos mais infância, nas vilas sociais, ABCs, centros comunitários e cozinhas do Ceará Sem Fome. Tudo de graça. A coordenadora da inclusão social da SPS ressalta que quase 15 mil pessoas passaram por qualificações. A ideia é permitir que alunos aproveitem as oportunidades para os alunos padeiros. O perfil que procuram são pessoas que às vezes já trabalham na área, mas não tiveram a oportunidade de ter um certificado. E esse certificado do padeiro especificamente é uma parceria com o SENAI. Então é uma qualificação de 160 horas e eles já estarão aptos a ingressar no mercado de trabalho e produzir coisas com mais qualidade. Quem vê essas gostosuras nem imagina a mão de obra para o carioquinha sair quentinho, o bolo e a torta saírem enchendo os olhos dos clientes. Os panificadores que trabalham aqui são responsáveis por abastecer nove lojas dessa rede de supermercado. Ítalo, há seis anos, é funcionário. Esse foi o primeiro emprego dele. O jovem entrou como auxiliar de padaria e hoje é confeiteiro. Surgiu várias oportunidades de eu estar aprendendo novas profissões, como confeitaria, salgado, forneamento, entre outras coisas que eu aprendi aqui dentro. Visualizando outros funcionários trabalhando na confeitaria, crio a vontade de aprender também. Aprendi no horário do meu intervalo e aí consegui desenrolar e estou até hoje na confeitaria. Essa empresa prefere contratar pessoas sem experiências para treinar, porque acredita que dessa forma consegue preparar o profissional de acordo com a sua cultura. Isso acaba também refletindo muito no mercado, já que a mão de obra no setor ainda é escassa. Está muito difícil a mão de obra, principalmente na panificação e confeitaria. E quando a gente prepara da nossa forma, o resultado é muito mais positivo. Sem falar que a panificação e a confeitaria é uma responsabilidade muito grande, a questão da transformação da matéria-prima no produto final. O Lucas faz parte da equipe que tem 32 pessoas. Ele é salgadeiro e foi aqui que se qualificou. É tudo aprendido aqui dentro, ensinamento, tanto do começo até o final. Eu cheguei aqui e não sabia nada praticamente da área de salgado, da panificação em geral. Então quer dizer que os salgados que o pessoal come em um bocado de loja saem das suas mãos? Sim, não só da minha, mas dos meus amigos também aqui. Mas a maioria dos salgados sim, principalmente da parte folheada, faz por minhas mãos também.